Opa! Aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo da campanha do Sol Negro. Vamos continuar aqui a saga, relembrando que todos os vídeos estão na descrição, tá? Dos links, dos vídeos anteriores, inclusive o vídeo do canal do Sérgio também, né? Relembrando só que isso é um jogo de RPG, onde o que os personagens e os NPCs fazem não refletem a opinião dos jogadores e narrador, tá? Isso é um jogo, isso é uma diversão, isso é um entretenimento. Obviamente que se as pessoas, os jogadores ou o narrador não estivesse sentindo a vontade com a descrição que alguém está fazendo sobre alguma ação, pode gritar vermelho e essa pessoa já vai saber que ela precisa diminuir o nível de detalhe ou refazer a sua ação aí, porque ela ficou muito pesada. Tá certo, gente? Gostaria de desejar um bom jogo a todos aí, pra quem está jogando e pra quem está assistindo. Grande abraço aí, dá uma curtida no vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal. Grande abraço, tchau! Olá, Roladores de Dados Todo Brasil! Aqui quem fala é o Sérgio e eu vou narrar as crônicas do Sol Negro no canal do Fernas. Opa! Meu nome é Fernas e eu vou jogar com o B. Boa noite, me chamo Erisvaldo e eu irei jogar com o personagem chamado Anthony Redfield. Meu nome é Pedro e eu vou jogar com o Mesmero. Oi, meu nome é Kevin e eu vou jogar com o Altair. Olá, meu nome é Caroline e eu vou jogar com a Samia. Vez do Caçador. É a vez do Caçador, né? Não, ele jogou... É o Elton, é o Elton, é o Elton. É o Elton, é que o Elton, como saiu da casa, eu deixei ele separado, é a sua vez, Elton. Gaste ponto de sangue, meio ponto de sangue, ativo rapidez, quantos eu preciso pra alcançar ele? Cara, com duas ações você tá na frente dele. Pronto, sobrando as outras três, quatro, duas, eu vou tirar o relógio dele. Faz um teste de destreza mais briga aí. Tá, você pega o relógio da mão dele. Ele não, não... Você percebe que ele nem resistiu. Eu olho pra ele assim e digo, percebo que você só quer tirar a criança daqui com vida. Tá, como tá a ação de rapidez, isso é meio estranho, mas tudo bem. Vou considerar que na ação dele ele fala contigo. Ele fala... Ela é o futuro... Ela é o futuro dos Belo Monte. Você sabe que tudo na vida tem um preço. Posso contar com sua lealdade, com sua fuga, se eu deixar você sair vivo? Ele olha pra você... Aí ele fala assim... Eu sinto que você não quer continuar no caminho que está atualmente. Preciso resolver algumas pontas soltas. Bem que a menina falou... Que hoje seria um dia diferente dos outros. Essa criança é muito especial. Ela nasceu especial. Então, posso contar com sua lealdade? Os Belo Monte tem palavras? Ele fala... Eu... Você pode contar comigo? É o suficiente. Saia daqui. Ele vai embora. Ele pega, ele entra no carro e... Bota a criança... Deitada no... Eu tenho alguma ação, algo do tipo? É, agora... Agora... Eu considerei que você gastou suas ações rapidinho. Não, tipo... Depois disso, não. Então, beleza. Agora... É a vez dos bichos? É a vez dos bichos. Eu joguei, Saj, eu acho que não, né? Tu não derrubou? Foi nesse turno que tu derrubou. Não, então. Eu tinha derrubado a moça do meu lado. E terminei vendo a que virou monstro. Aí a moça começou a virar monstro. E aí todo mundo jogou, menos eu. Isso mesmo. Eu tenho uma vez, né? As simices caíram, né? Então, agora sim, você sente algo diferente. Tá. Você começa a sentir que... Você começa a sentir um poder. O poder de dominar qualquer um que esteja dentro dessa sala. Qualquer um que está dentro dessa sala, você sente que pode dominar. Caraca. Dominar em que sentido de controlar? Assim, igual... Falar completamente a vontade. Dobrar a vontade da pessoa. Tá. Eu... Tá. Eu olho pra... Caramba. Dobrar a vontade da pessoa. Ah, tipo, fazer a pessoa me obedecer. Sim. Ai, ai. Eu consigo fazer isso com a mulher que está ali fora? Consegue. Tá. Então, eu vou olhar pra ela e vou falar, renda-se. Ela, na mesma hora, levanta os dois braços e começa a sorrir. Tá. Eu queimei um ponto aí de sangue pra ter rapidez, tá? Uhum. Ter várias opções. Eu... Consigo cortar a cabeça das simices que estão na sala? Então, você pega o seu machado, né? Pra cortar a cabeça dela. Quando você vai cortar a cabeça da primeira, você sente... Você sente que não deve fazer isso. Tá bom. Eu vou... E... Enfim... Enfim... Não sei... E falar assim, é... Segurem ela. Ou... Segurem ela não. É tipo... Puta, não pode segurar a simice, caramba. É... Falar... É, enfim... Fiquem de olho nela. E... E... Eu vou salvar o Mesmin. Eu vou pular até o... Até o Mesmin. Eu tenho potência, então deve ser uma ação, eu devo chegar até ele. E... E vou tentar dar meu sangue pra ele, pra ele beber um pouco. É, assim... Se ele apagou o fogo, enfim. Eu... Dar o seu sangue pra ele, não vai adiantar. E ele tá pegando fogo. É, eu vou tentar apagar o fogo ainda. Eu vou tentar apagar o fogo dele. No bom sentido, gente. Isso ficou muito mal. Isso fezou muito mal, cara. No bom sentido, gente. Eu espero que você tenha esquecido o dia que a gente saiu de moto, né? Eu espero. É, você já foi pro motel junto, já fez um monte de coisa. Eu acho que esse foi o melhor dos momentos, né? O mais light deles. Pois é. Foi o dia que eu mais ri. Jogando essa crônica. Beleza. O que que aconteceu? Quando você tava indo apagar o fogo, né? Você vê um bando de morcegos entrar na sala. O bando de morcegos entra na sala, entra no salão onde vocês estão. E se transforma em uma pessoa. Um homem de cabelos negros, penteados pra trás. O rosto dele é bem liso. Parece até feito de porcelana. Ele tem sobrancelhas grandes, assim, ele olha pra você, Bê. Aí ele fala... Tudo saiu como eu planejei. Temos até mesmo uma sombra nessa sala. Ele fala... Ele fala... Finalmente, a relíquia é minha. A relíquia é minha. E eu sei exatamente onde está o La Sombra. Graças a vocês. E aí? Vocês vão querer fazer alguma coisa? Vamos discutir com você? Eu consegui apagar o fogo do Mesmero? Não. Você foi lá, né? Bateu no Mesmero. O fogo se apagou, mas você tem que fazer o teste. Tu tem fortitude? Não. Eu prometo que tomei o dano. Toma três de dano agravado aí. Caraca. É um fogo verde estranho. Ele pega na sua pele e te queima mais do que deveria. Tá bom. Eu vou correr, cara. Eu não consigo enfrentá-lo. Eu imagino. Eu tô com a relíquia. Peraí. Eu me sinto ameaçado por ele? Alguma coisa assim? Cara. Faz um teste de coragem aí. É o Dimitri, né? Deve ser fácil de... Bom, eu tenho cinco de coragem. É, tu é bem corajoso. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Afinal de contas, você gastou ponto nisso. E você falha o crítico. Não, eu falho normal. Eu falei normal. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu tenho rapidez, né? Eu ainda tenho mais três ações. Eu vou... Dar uns pulão, tipo... Aquele homem verde, musculoso. É, eu vou embora com a relíquia. Não, na realidade é a vez do Dimitri. Ou não. É, na hora de terminar minhas vezes, né? Eu vou pular. Eu vou pra longe com... Pulando o mais longe possível. Tá? Três ações de movimento usando potência pra... Ah, o B saiu da sala e foi embora. Saltou pra fora. É... Tá aí? Não, tá aí. Eu tô aqui. E aí, apareceu Dimitri lá na sala. Rindo pra caramba. Bastante satisfeito com o que aconteceu. Eu vou... Eu tô com as mulheres perto de mim? Uhum. Tá. Eu vou pisar no peito de uma e arrancar a cabeça delas. Pá. E eu vou falar... Do que está aí. Ele fala... Ah, é. Ela já cumpriu a função delas. A existência delas era apenas para eu alcançar o meu objetivo. Que era pegar a relíquia. Aviso do amigo que não adianta ele fugir, tentar fugir de mim. Eu tenho como encontrá-lo. É, pena que ele não está sozinho. Eu vou pisar no peito da outra e fazer a mesma coisa. Com a cabeça dela. A Samy. A outra mulher ainda tá vivo. Cara, o Zara não tá comigo hoje, mano. Acho que só que é Excalibur agora, Samy. Pode tentar de novo? Quantas vezes eu posso tentar? Pode. Ficar tentando a noite inteira, se você quiser. Ah, que bom, né? Vamos tentar de novo, né? Vai saber se dá bom uma hora. Sim. Tá, Excalibur não é não. Ó. Foi você que rolou esse 7, esse 8, esse 10 aí? Eu mesma. Então, vamos lá. Deu bom? Deu bom. Primeira coisa que acontece é que a sua humanidade aumenta automaticamente. A segunda é que você vê finalmente a espada pela primeira vez. Ela ainda tá um pouco translúcida, mas você vê uma grande espada bastarda nas suas mãos. Na hora que isso acontece, você percebe que o sorriso saiu da cara do Dmitry. Ele olha. E entrou no meu. Ele está destruído. Eu mesmo o matei. Então... Ah, você me deu um sorrisinho sarcástico pra ele. Acho que a Excalibur deveria ter morrido junto com ele. Posso atacar? Pode. Destreza mais armas brancas aí. É que eu vou falar. Se eu errar o golpe, vai ser meio. É o melhor falar depois. Bora lá. Pera aí. Pera aí um minutinho. É qual destreza mãe? As armas brancas. Ah, tá. Ixi, será que eu pulei armas brancas? Não tenho nada de arma brancas? Ufa! Não. 4x16. Ah, nossa. Que triste. Pera aí que tá bugado. Tá bom, né? Quanto menos dado, mais chance tem de aceitar, né? E de dar a crissão. Ah, teve três sucessos. Sabe o que é mais triste nessa história? Ele não pode esquivar porque ele não tá vendo a espada. Foram três sucessos, Sérgio. Você acerta o peito dele. Você pode rolar o seu... Quantos de potência você tem? Potência? Tem dois, né? Dois. Dois e tem três de força, né? Quatro de força e dois de potência. Quatro. Rola a tua força aí. É, tem que rolar o dano, né? Rola a força. Ainda foi um pro dano. A espada é só um? Não, não. Foi um do dez. Ah, tá. Entendi. Meu Deus do céu. Você arrancou a cabeça dele, tá? Uhul. Eu o quê? Uhul. Sim, você arrancou a cabeça dele. Meu Deus, cara. Eu não queria que esse PC morresse assim. Calma, mano. Uhul. Morreu. Morreu. Foi pro espaço. Esse aí já foi. Já era. Você arrancou a cabeça dele com... Toda a risadinha, toda a ironia falando, todas as bobeiras foram destruídas junto com ele. A Samy olha assim pro corpo dele. Corpo dele não, mas pra cabeça dele. Não, pra poeira que sobrou. Poeira. E fala. É. Eu achei que seria mais difícil. Eu também. Tem mais uma de sinistro viva aí. Eu ainda tenho ação ou não? Não. Não, mas a que tá viva tá controlada pelo B. É, que eu saí correndo. Ela não representa perigo pra vocês, pelo menos, né? Aparentemente não. Bom, agora, né? Acabaram os problemas que vocês tinham pra resolver. Alguém me manda um WhatsApp. Alguém me manda um WhatsApp pra eu parar de correr. Alguém me manda uma mensagem pro B aí e acabou os problemas. gente, foi mal. Deu um mamute aqui em todo mundo e eu não consegui ouvir. O que você falou da mulher? Falei que tem uma mulher viva aí no Mato Sinistro. Seguem? Eu não vou lá de subir pra ele encontrar. Bom, a Sumbi, ela olha pra eles e fala. Então, vamos? Eu acho que é isso. O que droga essa é na sua mão? E ele O outro Caraca Oi? Então eu sobrevivi? Sim Acabou que eu só assisti Foi uma bobotária pessoal Eu tenho minhas críticas Eu sei o saco de pancada Eu sei o saco de pancada Ajudou a gente O bom é que a Samia tem fortitude Mas mesmo assim Ia prejudicar muito na luta Ia prejudicar pra caramba Enfim, eu volto Recebi a mensagem A dissimista tá lá ainda caída Eu bom Tá todo mundo junto Eu vi que o Dimitri morreu Alguma coisa assim Só tem pó E a Samia se morreu Eu olho e falo Vencemos? Pelo que parece, sim Mestre Você é meu mestre Você não vai me destruir Como você destruiu As minhas duas irmãs Eu olho pra ela e falo Levante-se Ela se levanta Eu preciso que você me ajude Com algumas informações E deixaremos você viva Certo Eu falo o que você precisar ouvir Eu preciso Dar um jeito na relíquia Mandar ela por espaço É possível? Você não vai ficar com a relíquia? Ela é muito poderosa Pra ficar Com qualquer pessoa E você não entende Ela fala Ela olha pro chão Aí ela olha pra você Quando o meu mestre falou Que sabia onde estava Antiluviano Não é porque ele acordou O que? Como assim? Vocês não viram os noticiários de hoje? Não Não Me conte tudo Ela Vocês tem uma coisa aí Chamada celular Não tem? Por que vocês não olham? Eu falei pra ela Me conte tudo Parece que A cidade de Madrid Foi jogada nas sombras Na tarde de hoje E que está assim Durante todo dia E que são sombras densas Impenetráveis As pessoas que entram lá E não saem mais Um menizinho famoso aí Meu Deus Então a relíquia para ele É isso? A ideia do meu mestre Era usar o antiluviano Pra tapar a luz do sol Como vocês podem ver As sombras que ele produz São imunes A luz do sol Sim E como eu faço Para acabar com o antiluviano? Eu não sei A relíquia controla o antiluviano? A relíquia pode controlar qualquer um Então eu Eu posso mandá-lo Para o espaço Posso mandar o antiluviano para o espaço? Ele vai tentar te obedecer Mas não sei se ele Poderia fazer isso Bom Ou pelo menos Vou voltar a dormir É Ok Sabemos o que temos que fazer Então Você está livre Pode ver Mas Nunca mais Nunca mais Faça algo cruel de novo Ela fala Ué Você vai poupar minha vida Vai deixar que eu vá? Sim Desde que você não faça mais nada cruel Ué Se você fizer Nós saberemos Ela olha para o chão Ela fala Tá bom Ela vai embora Beleza Poderia tomar ela Ela de carudinho Que você fez Eu acho que eu fiz a coisa certa Mas enfim Temos que nos preocupar com Algo maior Algo mais denso Eu não sei bem Quem confiar Agora A mãe de vocês E a Beatriz A Beatriz é alguém Que eu posso confiar Seria melhor Conversarmos com ela Para vermos O que podemos fazer Alguém pode Trazer a Beatriz Eu não quero conversar No início Você está confiando em mim Não está com uma boa distinção Devia parar um pouquinho Para Não estou escutando Cara É Fala mais alto Eu escutei Mas fala mais alto Até para a gravação Eu falei assim Se você está confiando em mim Não está com boa distinção Altair Você lutou pela causa certa Você não era obrigado a vir Mas você veio E você lutou Contra Elas E contra o Dmitri Você Está do lado certo Mesmo Sem saber Não Ele dá um Ele vira o olho assim E dá um Só cruza os braços Ficou olhando para lá Vamos falar com a Única pessoa que eu Confio aqui Além de vocês Que é a Beatriz E vamos ver Como isso acaba Vocês vão voltar para a Elisa Ou vão ficar em mim Eu pensei em alguém Eu mando uma mensagem Para ela No WhatsApp É Exato É